Epa, pá, é na mão pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo. Esse Romero. Salve, salve, simpatia. Bem-vindos novamente para mais um vídeo deste canal. Ou você que tá nas plataformas de Spotify. Estamos lá também, agora estamos... Agora sim, hein? Agora sim. Acabei de subir o John Texer, estarei aqui. Enquanto estamos batendo papo, subir o Adeus de Castro, se Deus quiser. E em breve as histórias de jogadores também, que narramos várias, também estarão lá no nosso Spotify, tá certo? Nossa, que microfoneão. Gostou do meu microfone. E hoje, vamos falar aí, isso é um notícia, é um giro de notícias aqui. Esse vídeo já tem edição, ou seja, você que está participando da nossa rifinha, o link tá na descrição. Ou você que tá no áudio, é futirinhas.net, caso queira participar. Com R$1,99 por número, você concorre a um prêmio que contempla um Notebook Gamer, mais uma Boombox 3 da JBL para você. Bota na tela aí as fotos dos prêmios, Leonardo. Pela de ser... Ou o dinheiro, né? No Pix. E para os três primeiros colocados, o primeiro colocado em comprar mais números leva um prêmio de R$10 mil, o segundo R$9 mil e o terceiro R$8 mil. Outras coisas. Comprando 10 números ou mais, que dá R$19,90, você ou não me aparece aqui nos créditos finais dos vídeos, como uma forma de agradecimento, portanto, nos ajudar, né? A gente tá num período sem patrocínios, então patrocínio é você. E também, se você quiser uma consultoria com a gente sobre criação de conteúdo, formação de comunidade, como criar uma thumb no YouTube ou para as redes sociais, como postar um vídeo de critique, né? Como upar seu conteúdo por aí, como começar a fomentar um trabalho na internet, como fazer isso uma fonte de renda, você é só adquirir 500 números na rifa, que eu mesmo vou entrar em contato com você, vou te mandar uma mensagem no seu zap ou no seu e-mail para marcar um horário e a gente bater esse papo e você pode gravar essa conversa e tudo mais. Alô, você acabou de comprar mil reais em números nessa rifa maravilhosa. Dá R$995,00 para falar a verdade, exatamente. Você acabou de ter um desconto, então. Pois é. Então vamos lá. Vamos bater um papo mais pessoal. Mais pessoal. Vamos lá. Entre só nós três. Primeiro assunto, Rafael. Primeiro assunto. Qual que é o primeiro assunto do jogo? Chave. Chave renovou com o Barcelona. Renovou, né? Infelizmente, porque o Chave é um péssimo técnico. Você tem um coração gelado que quase... Eu, como torcedor do Barça... Meu Barça. Não estou gostando do trabalho de Chave. Tá bom. Enfim, o meu Barça renovou o contrato com o Chave, mais três temporadas, se eu não me engano. E entra em pauta um nome que, para nós brasileiros, é muito interessante, que é o nome do Vinícius Júnior. Do Vinícius Júnior não, do Vitor Roque, olha só. Escorreguei. Do Vitor Roque, que foi uma contratação das mais caras do Barcelona recentemente, né? Pode custar o clube até 75 milhões de euros aí, conforme as bonificações no contrato dele. Atualmente, se eu não me engano, o valor está na casa dos 40, que foi o que foi pago ao Atlético Paranaense, mas ainda assim é muito dinheiro. E por que o Vitor Roque não joga pelo Barcelona? Por que o Chave odeia o Vitor Roque? O que está acontecendo nesta residência do meu Barça? Por que o Barça não coloca o Vitor Roque em campo? O que está acontecendo? Vitor Roque, para quem não sabe, entrou em campo. Apenas 12 partidas nesta temporada, marcou dois gols e é pouco utilizado. Champions League, basicamente, ele não entrou em campo na eliminação, inclusive, não estava em campo. E ele é pouco utilizado. E aí fomos a fundo para descobrir os motivos dessa não escalação do Vitor Roque. E encontrei recentemente, dia 12, o Chave falou na coletiva de imprensa do Barcelona, dia 12 de abril de 2024, sobre a não utilização do Vitor Roque. É uma matéria do UOL e eu vou ler aqui para vocês. Antes de mais uma rodada de La Liga, o técnico Chave Hernandes falou sobre as poucas oportunidades para Vitor Roque e cobrou melhora do brasileiro em alguns aspectos. O que aconteceu? Na véspera do jogo contra o Chave, Chave foi perguntado sobre o momento do jovem atacante. Na atual temporada, Vitor Roque disputou apenas 12 jogos e fez dois gols. Acho que ele tem 14 jogos, se não me engano, agora. Em entrevista coletiva, o técnico do Barcelona cobrou evolução do atacante em alguns aspectos do jogo. Apesar disso, o brasileiro vai receber mais minutos. É um jogador que nos dá muito em campo. Abre aspas para o Chave, né? Embora não participe. Contra o Cádiz, terá minutos porque merece e porque acreditamos nele como um jogador de futebol. Estamos tendo muita influência na forma como ele deve entender o jogo. Ele tem qualidades inatas que são muito importantes. Ele tem muita qualidade mesmo, mas há aspectos que ele deve aprender e é o que estamos trabalhando com ele agora. Essa é a fala do Chave. Então, o Vitor Roque, segundo o que sabemos sobre isso, Rafael, o Vitor Roque não recebe tantas chances no Barcelona. Por quê? O Barcelona comprou o Vitor Roque não a pedido do Chave. Por que o Chave, no entendimento do Chave, a necessidade do Barcelona naquele momento eram jogadores prontos para entrarem em campo, ainda mais despendendo tanto dinheiro numa contratação, que afinal de contas foi uma grande contratação, e não sobrando para fazer outras contratações nas carências do elenco. Por quê? O Chave queria um camisa 5 substituto para o Busquets. Basicamente, era esse o pedido. E quem o Barcelona entregou? Entregou o Oriol Romeu, que é um jogador bem, bem aquém das pretensões barcelonísticas, entendeu? Bem ok, aquém. Pois é, então o dinheiro gasto pelo Barcelona, investido, não é o que eu falo gasto, investido pelo Barcelona na contratação do Vitor Roque, o Chave não viu com bons olhos. Porque ele não achava o Vitor Roque um jogador pronto para assumir a titularidade ou estar em campo o tempo inteiro, que ele precisaria de tempo para ser adaptado e etc. E aí que mora o problema, porque na visão do Chave, o Vitor Roque chegou despreparado para ser um grande jogador ainda nesse momento. A resposta dele vai ser mais tardia, porque ele precisa de amparo e treinamento. É por isso que ele não tem o Vitor Roque. Com certeza entra naquele negócio de ego, né? Não fui eu que pedi, então eu não vou colocar aqui, deve ter uma birrinha ali com o garoto, que teve até uma expulsão ali boba, né? Nos primeiros jogos que ele fez no Barcelona. Então já nem chegou, já é expulso aí, já atrapalhou o time. Talvez tenha criado aí uma imagem negativa do Vitor Roque, que é um baita jogador que para mim, junto com o Hendrik, vai dar muita alegria aí para o brasileirinho. Que gosta de futebol, talvez seleção brasileira, e buscar o Hexa, vai ser um jogador muito importante. Eu acho que é muito questão desse negócio mesmo, como não sou eu que pedi, então eu não vou dar tanta oportunidade. Mas no próximo jogo, que vai ser um jogo merda, eu vou botar um moleque para jogar, para não falar que eu estou perseguindo. Pois é, então assim, eu acho que tem alguns pormenores aí que podem ser analisados. Eu até concordo com o Xavi em pontos de que a necessidade do Barcelona não era de mais um centroavante, né? Era realmente de alguém para o meio de campo, embora o Barcelona tenha ótimos jogadores ali. E o Oriol Romeu realmente é uma contratação bem questionável. Mas acho que com o tempo o Vitor Roque vai acabar sendo o cara, ele vai acabar sendo o titular do Barcelona. Eu acho que é um caminho natural que ele assume esse posto, até pelo valor desprendido aí na contratação dele. Ele tem que ser. Além de tudo, ele tem que ser, senão o Barcelona vai perder dinheiro. Então precisa investir nele, precisa ser trabalhado. Pedindo ou não, o Xavi tem que fazer um trabalho com o Vitor Roque para que ele seja o herdeiro da posição, porque não dá para manter o Lewandowski para sempre. O Lewandowski está envelhecendo. Ele já não faz uma grande temporada nessa temporada. Então precisa de alguém para substituí-lo. Então vamos ver se será o Vitor Roque ou não. Ah, e presta essa merda do Vitor Roque para o Corinthians. É isso, é ruim, né, Rafa? É, mal bosta, cara. Empresta esse time merda do Brasil mesmo, hein? Só para ele jogar. Outra notícia que a gente vai comentar aqui é sobre o Arboleda, que renovou o contrato recentemente com o São Paulo, né? E saiu uma matéria do Bruno Gilfrida lá no Globo Esporte, falando que o São Paulo assumirá as dívidas pessoais de Arboleda em acordo por renovação de contrato. Sabe quando a mãe está preocupada que o filho não paga as contas, certo? Deixa que eu vou, eu não vou te dar a mensagem desse mês, eu vou descontar, pagar as suas contas lá no cartão da Renner. Exato. Como parte do acordo para a renovação de contrato de Arboleda, o São Paulo assumirá dívidas pessoais do zagueiro. No mês passado, o clube intermediou uma carta de fiança com um valor de R$ 7,9 milhões para o atleta renegociar com credores. O Globo Esporte teve acesso ao contrato com o Banco Daicoval, assinado em 15 de março, e ao pedido do presidente Júlio Casares ao presidente do conselho, ou tem Aires de abril, para que o acordo seja incluído na pauta da próxima reunião do órgão, dia 30 de abril, para análise de conselheiros. Trata-se de uma carta de fiança que tem o banco como fiador. Arboleda como afiançado e a primeira vara cível do foro da Lapa em São Paulo como favorecida. É onde corre a principal ação que tem o zagueiro como réu. A garantia prevê que o banco pagará a dívida até o valor limite de R$ 7,9 milhões. A condição para que ela fosse concedida ao atleta foi que o São Paulo fizesse uma aplicação de R$ 5,5 milhões no mesmo banco, com rendimentos como garantia. Além disso, o presidente Júlio Casares aparece como devedor solidário que se compromete a assumir a dívida caso o clube não pague. Ao Globo Esporte, o São Paulo confirmou a operação e reforçou que não se trata de um empréstimo bancário, mas sim de uma carta de fiança. Ela faz parte do pacote de renovação do contrato de Arboleda, que venceria em dezembro, mas foi estendido até o final de 2027. Os valores da dívida compõem o que será pago em luvas, há ainda alterações no salário e nos direitos de imagem do zagueiro. O clube não revela valores, mas combinou o valor total a ser pago de luvas de onde serão debitados, o que precisar desembolsar para liquidar as dívidas do zagueiro. Esse contrato com o banco cita um processo específico que Arboleda é réu e que trata da maior parte da dívida conhecida do Equatoriano. Caramba, que matéria grande, Jesus. A carta fiança será usada pelo atleta para negociar com a empresa Eurofuts, que agenciou a Arboleda no passado. Os empresários cobram o zagueiro na justiça e já tiveram uma série de decisões favoráveis, inclusive com a penhora de parte dos salários do jogador. A Arboleda tinha contrato com a empresa, mas assinou com uma segunda empresa, descumprindo uma cláusula de exclusividade, o que fez a Euro cobrar uma multa de 3 milhões. E o atleta fez uma confissão dessa dívida em 2020. A ação ainda está sob sigilo. O advogado, Fábio McCall, que representa a Eurofuts, informou ao Globo Esporte, entretanto, que ainda não foi procurado para um acordo. A dívida com essa empresa, em valores atualizados, se aproxima de 6 milhões e meio de reais, somados os honorários do advogado. Ainda há outras ações, entretanto, a Kerim Esportes, empresa que passou a agenciar a Arboleda após a Eurofuts e que protagonizou a quebra de contrato do atleta com empresários anteriores. Também processa o atleta. A Arboleda tomou dois empréstimos, de 200 e 252 mil reais, mas não pagou nenhum. No ano passado, após o São Paulo vencer a Copa do Brasil, a Kerim pediu à Justiça que acionasse o clube para que ele informasse qual o valor da premiação que o Arboleda teria direito. A intenção era apiorar esse dinheiro, o que ainda não se concretizou. No começo do mês, cerca de 15 dias após a carta de fiança ser concedida pelo banco, o São Paulo anunciou a renovação de contrato de Arboleda com vínculo até o final de 2027. Se cumprir esse acordo, o zagueiro completará 10 anos no clube. Ah, Arboleda, o senhor... Chega de Arboleda. Oh, Arboleda, paga as contas aí. O Cazares pegou aí, é teu pai agora? Eu nunca vi presidente de clube colocar o da reta para salvar pele de jogador. Deve ser um cara muito gente boa, Arboleda, viu? Olha, é... É um jeito de amarrar ele no São Paulo também. Fala, meu irmão, vou te ajudar, mas você vai sair daqui mais. O que chama mais atenção é justamente a quebra de contrato da primeira empresa para ir para a segunda, e a segunda empresa também processar ele. Aí é o que chama mais atenção. Ele faz acordo e não paga, mano. Deve ser igual o Corinthians e o Santos. É, porque assim, você sair, você quebrar um contrato ali, realmente tem cláusulas que você precisa respeitar. Sabe o que é pior? O cara recebe uma baita grana. Ele não deve pagar porque... Por quê? Não quer pagar. Porque não quer, né? Porque ele não é um cara que, tipo, ganha cinco contos, tem que pagar, dar comida para o filho e para a filha, e não sobra nada. Tem que pagar o guião. É, sei lá. Ele deve receber pelo menos uns 500 contos, né? E um tempo atrás, acho que foi o Rica Perroni que soltou a notícia que o Arbolê estava devendo e tirou sarro, né? Ah, e ainda diziam que eu estava na pior, alguma tipo... É, ele dizia, zoa. Ou seja, a notícia era certa. Era isso mesmo. Aconteceu. E, Arbolê do senhor, não pare, hein? Sempre aprontandinho esse cara, né, Rafael? Ah, pelo menos ele usa a camisa do Palmeiras quando fica muito louco. Outra informação é que a CPI aprova a convocação de ex-árbitro suspeito de pedir propina após manipulação em partida. Segundo a reportagem do jornal O Globo, o Glauber do Amaral Cunha teria cobrado dinheiro depois de supostamente interferir em uma partida de divisão inferior do Campeonato Carioca. É nisso que a gente fala para ficar de olho. Nesse tipo de jogo, Série A é bem difícil agora. Segunda divisão de estadual... É, que os caras têm pouca grana. E, às vezes, a gente não está falando dos jogadores e do jogo em si, mas, assim, é um árbitro mal intencionado, é um jogador no meio de... É, igual o Albao, irmão. Você chega no cara, o cara aceita. Ele não está envolvendo o clube, mas ele está ali e ele faz a cagada porque ele quis, o indivíduo. E você vê que, até hoje, todos esses escândalos envolvendo isso, nunca tem um clube envolvido. Porque para o clube não compensa fazer esse tipo de coisa, gente. Geralmente, é um atleta ou alguém da arbitragem, geralmente é assim, tá? Enfim, a CPI do Senado, que apura a manipulação dos jogos esportivos, aprovou nesta quarta-feira a convocação do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, suspeito de cobrar propina após supostamente interferir no resultado de uma partida de divisão inferior do Campeonato Carioca, conforme notícia do Globo. A data para comparecimento de Glauber, que é obrigatória, está agendada para o dia 13 de maio e ele será ouvido em sessão secreta. Seria do ex-árbitro o áudio apresentado pelo dono do Botafogo, aí tem o áudio, né? John Textor, a CPI, no qual ele disse que marcou um pênalti duvidoso para interferir no resultado do jogo. Já aposentado... O cara não capitou nada grande, o que tem a ver o John Textor com isso aí? Mas é uma das denúncias. Ah, então, mas ele está caçando, pensando casos de coisa que não tem nada a ver com o que ele está falando aí de Botafogo. Mas continuando, já aposentado, o Glauber Amaral jamais apitou um jogo de elite de torneios masculinos. Ele trabalhou em uma partida do Carioca Feminino de 2018, uma do Carioca Sub-20 em 2020, duas da Série B2, quarta divisão do Carioca em 2022, e uma da Série C, quinta divisão do Carioca em 2022. A CPI aprovou também convites para ouvir os árbitros Rafael Claus e Daiane Muniz, que foi ofendida pelo técnico do Vasco, Ramon Dias, por estar na operação do VAR durante a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Os juízes foram escalados como dupla em 11 das 38 rodadas da competição. A título comparativo, outras duplas de juízes foram escaladas em no máximo três partidas, o que caracteriza uma evidente distorção na escala de árbitros, afirmou o Jorge Cajuru. Isso é um fato interessante que a gente tem que levar em consideração, porque não é comum ser sempre a mesma dupla trabalhando em jogos. Não é comum. Pode até acontecer, mas a recorrência do que está acontecendo, de acontecer com os dois, é muito grande. Você vê, foi citado três vezes no máximo, sendo que os dois em 11. É realmente complicado, mas quem escala não são os próprios árbitros. Quem escala é a comissão de arbitragem. Se é a comissão de arbitragem está escalando, é isso que a gente tem que levar. A CPI... Por que está tendo tantas vezes essa repetição aqui de quadros? Só para citar, convites aprovados na sessão. Rafael Claus, árbitro, Daiane Muniz, também árbitra, Tayro Arruda, CEO do Botafogo, Hélio Santos Menezes Jr., diretor de governança e conformidade da CBF, Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, aí sim. Eduardo Gussain, oficial de integridade da CBF, Felipe Marquete, padre José Marquete, representante da empresa Sport Radar AG, Tiago Horta Barbosa, chefe de integridade para a América Latina da empresa Gênios Esportes, eu nunca ouvi falar, Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da Sport Integrity Global Alliance da América Latina, José Perdiz de Jesus, presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, Regis Anderson Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda e Ronaldo Botelho Piacente, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Esportiva. É bastante gente, tá? Lembrando de novo, ir depor ou ser convocado ou falar é normal, tá gente? Não é que, ó, tá depondo, tem o cartório, não é assim que funciona. O cara vai lá para esclarecer, né? Várias pessoas já passaram por CPI, até o Ronaldinho Gaúcho, lembra? Eu prefiro ficar quieto que a do Ronaldinho é a melhor de todas, que o cara vai ser olha, você representou a Nike em muitos anos, né? Realmente, é boa. E eu posso, Ronaldinho, eu posso falar a Nike é muito boa? Prefiro ficar calado. Pô, meu irmão, bom demais. Não, aquilo lá é o show de Brasil. É na história e falar. É boa, pô, é boa. Eu prefiro ficar calado. E outra, uma coisa também, eu vi o Rica Perroni falando e eu concordo totalmente com o que ele falou, cara. É impressionante como no Brasil as pessoas fazem vista grossa para políticos como se políticos fossem o arauto da moralidade e da justiça e que eles estão numa posição de julgar quem está certo e quem está errado. E uma coisa que ele falou também que, cara, realmente, eu concordo totalmente sem tirar uma linha. Ele falou, enquanto o brasileiro não for responsabilizado pelos seus atos e ficar achando que o Estado vai ter que cuidar deles. Ah, e não deixa apostar, porque senão as pessoas se endividam. Enquanto o cara não olhar para si e falar, a culpa é minha, nada vai melhorar, meu irmão. Porque quem pega o dinheiro do próprio bolso e bota num site de apostas sem ter esse dinheiro, a responsabilidade não é do site de apostas que está ali, não é do governo, a responsabilidade é da pessoa. Tem que elas falarem pinga também, beleza? Não, mas é isso que eu estou falando. Enquanto não tiver responsabilidade, enquanto achar que o governo tem que, ai, não deixa apostar, porque as pessoas se endividam, enquanto isso acontecer, a gente vai continuar achando que o Estado tem que resolver todos os nossos problemas. Não é assim que as coisas funcionam. O que o povo mais quer é isso. O Estado tem que fazer tudo. O Estado tem que definir aí o que o cara não pode te mandar lá. Compre um iPhone 15 por 100 reais, porque ele não consegue simplesmente ler e ler com a copy. Exato. E ele não está querendo tirar vantagem também. Então, ele é um coitado que alguém tem que ir lá e regulamentar que não podem mandar um iPhone 15 por 100 reais. É o caso da menina do Amazonas lá, né? Ah, tem vários. Essa aqui é a casa dela. Não, eu lembro de um caso de... Roubaram até um chalchicha, o cachorro chalchicha da golpista. É verdade. Eu lembro de um caso de Schuiter. Esse aqui me pegou... Cara, eu realmente, eu queria... A pessoa, eu queria dar uma porrada com todo o respeito nela, porque ela merecia. Primeiro, ela denuncia um golpe. Olha só, esse perfil aqui é golpista. E era aqueles caras do Pix, né? Bota 100 e tira 2 mil. É, e denunciou o perfil. Você fala, beleza, tá certo, é isso aí. Denunciou. Mas por que que denunciou? Aí você foi ver. Porque a pessoa, sabendo que a pessoa trabalhava com cartão clonado e dava golpe de Pix, ela falou, vou botar 500 contos, o cara vai mandar 5 mil, tô paquito. Deu os 500 contos, a pessoa não pagou, ou seja, roubou pra ela o dinheiro. E aí denuncia, olha, tomei um golpe do golpista. Ou seja, o cara é criminoso e você é burro de entrar numa onda dessa. Burro não, porque que nem aqueles caras que compram caráter... Mal caráter também, golpista tanto quanto. Ué, se você tá comprando, você sabe que roubaram o celular, você tá comprando o celular roubado, você é cúmplice, meu irmão. Você é cúmplice e conivente. Você tá comprando um negócio que foi subtraído de uma pessoa que nem, às vezes, é um cara rico. A gente vê, muita gente aí, outros passam em reportagem, é pessoas que trabalham e dividem o celular em milhões de vezes porque o celular hoje é um instrumento de trabalho, o cara gasta dinheiro. Não, o celular hoje é imprescindível, as pessoas não têm mais telefone em casa. O cara gasta, divide milhares de vezes e tem reportagem que o cara foi lá, eu já perdi nove celulares. Daí ele falou, ó, é o último aqui e roubaram, eu paguei três parcelas de 24, tá ligado? Sim. Então, você que... Se você vai lá e compra sabendo que isso aí é roubado, você também é culpado. É. Quando roubaram... Óbvio que vai ter os caras que vão falar, olha, aquela nota fiscal, mas aquela nota fiscal falsa, se engana, aí você ainda vai de gaiato, tá ligado? Quando... Lembra quando roubaram o celular da Vanessa, minha esposa? Roubaram o celular dela e eu tinha com ela, eu tinha feito um plano que era o iPhone pra sempre do banco. Você pagava uma mensalidade ali de 80 reais e aí, tipo, de 21 meses. No final do plano, se você quisesse ficar com aquele celular, você pagava uma parcela final de mil e poucos reais ou você continuava pagando os 80, devolvia aquele telefone e pegava um novo atualizado. A gente ia fazer isso, né? Troca o telefone, pega um novo atualizado e aí, como roubaram, eu tive que pagar e pagar a parcela final pra comprar o telefone que já não era mais dela e ter que comprar um outro telefone pra ela, entendeu? É isso. E tem gente que compra isso e acha maravilhoso, que tá, né, abalando as estruturas do Brasil de fazer esse tipo de coisa. Você que é conivente com esse tipo de coisa, por favor, me deixe em paz se você me encontrar por aí. E pra citar mais uma, mas não menos importante, o Fluminense afastou quatro jogadores, né, aí depois de uma festinha. Vem fazer festa em São Paulo, o John Kennedy. Pois é, quem foi afastado do Fluminense? O John Kennedy, que é reincidente, tá, gente? É que o John Kennedy você falou, os caras lá tem que deixar ele lá meio que guardado pra ele não fazer merda, é um cara que joga bola pra caramba. John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e Arthur ficaram fora do clube, vão ficar fora algumas partidas por problemas de indisciplina. E aí, primeiro de tudo, eu entendo esse tipo de incômodo, mas eu acho que há maneiras melhores de ser feito esse tipo de coisa. Por quê? Vamos lá. Como são quatro jogadores muito jovens, e cara, festinha, levou a mulher pra dentro do quarto, aquela coisa que Wagner Love já fez, essas coisas. É, mas tem coisa que ia falar, tem aí... Mas é boato, né? Boato é complicado, né? Boato é complicado, mas enfim, quando você vai a público e fala, ó, estamos punindo esses jogadores, você foi a público, e são jogadores muito jovens do elenco do clube, você está dizendo pro mercado do futebol que esses jogadores são problemáticos, e você está tirando o valor de mercado deles. Você não vai vender pra um moleque desse aí e sai em todo lugar aí. Óbvio, os centros de inteligência dos clubes lá estão vendo, pô, o moleque joga, mas também vão ver, com certeza, eles verificam se não tem uma merda aqui, uma merda ali e tal, pra saber também que a parte pessoal também conta, né? Conta, e por exemplo, eu só vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o John Kennedy, que pô, a gente sabe, joga muito, e o Fluminense, eu tenho que falar, esse amolecado aí, principalmente o John Kennedy e o Alexander, desde a Libertadores, eles não jogam bem, mas enfim, a gente sabe, talento o John Kennedy tem pra caramba, a gente já falou dele aqui, até pra seleção, cara, porque ele realmente estava fazendo diferença e estava numa crescente, e aí até aquela coisa, o jogador fica deslumbrado, pô, sou estrela, deve ter ficado bonito depois dos gols da Libertadores, rapaz, deve ter afinado a bisnaga até as horas. Tudo bem, mas assim, John Kennedy, que é um jogador com um prospecto interessante, jovem, hipertalentoso, a gente sabe, por exemplo, John Kennedy, no Prime, sem problemas, olha, veio o Bayern de Munique comprar o John Kennedy, quanto vai custar? 35 milhões de euros, porque é um cara decidiu o Libertadores, fez gol de título, precisa de poucos minutos pra participar de gols, tudo isso é estudado, precisa de poucos minutos pra participar de um gol, é um jogador de jogo grande, tudo isso entra num relatório, tá, de jogador. Beleza, a partir do momento que esse problema vem à tona, o clube vai publicamente, fala, estamos punindo ele por isso, o Bayern de Munique, se for contratar, fala assim, olha, o cara deu problema. Tem a margem de risco, né, eu quero, porque eu acredito que é um jogador que tem um potencial extraordinário, a gente já viu o que ele pode fazer dentro de campo, porém, tem a margem de risco aí, como que eu vou pagar 35, aí eu compro, o moleque chega aqui cinco meses, começa a fazer merda ou simplesmente não tem cabeça pra se manter aqui e eu jogo dinheiro fora, vamos dividir, vamos dividir esse risco junto, né. É, e aí o valor cai demais, aí é 20, 17, entendeu, cai demais, então, esse tipo de resguardo, no meu ponto de vista, pro clube teria que ser interessante, fora que você pune o jogador, olha, você não vai treinar, você não vai viajar, você não vai jogar, o cara vai ficar de férias duas semanas em casa, vai ficar em casa, você tem que punir onde dói, bolso. É igual você tá na escola, você faz, o moleque faz merda na escola, é suspenso, três dias sem ir pra escola, moleque. Você entra mais cedo da manhã uma hora, fio. É, pois é, que fique na escola, e fique lá no... Detenção, sim. Será, exato, pô, mas três dias sem rir, moleque, nossa senhora, aí sim, que onde... E aí, onde que dói? Bolso, fio. Bolso. Você aprontou, primeira multa, 30% do salário, reincidência, 50, 60, 70, até sair do clube, aí você... Outra, isso aí tem que ser cartilha do clube, tipo, ó, o moleque chegou novo no clube, ó, aqui é assim, tá, não é só pra você que é novo não, pode ser pro Germancano lá, que já é velho e barbado, se fizer merda, como você falou, primeira vez, 30%, segunda vez, blá, blá, até chegar um fator que não tem mais o que fazer, que você abre mão do seu contrato e vaza, tá ligado? E outra, não quer dizer que os jogadores do Fluminense não tenham união uns com os outros, porque tem, o Renato Augusto falou sobre isso, tá, ele falou... O Germancano ainda falou, né, sobre o... Os dois falaram, né, jogadores bem experientes, com rodagem, o Renato Augusto falou que é uma situação que não acontece há bastante tempo até, não é incomum, tá, gente, mas faz tempo que não acontece esse tipo de situação de afastamento público de jogador, né, e que é ruim pra imagem não só dos atletas, mas do próprio clube, ele fala, é ruim pra todo mundo. Tem um choteudo lá naquela baderna lá, rapaz, tá esquecendo? Não, mas eu tô falando... O quintal da sua casa? Não é incomum, mas acontece, né, outra do Cano, né, falou, esse tipo de episódio fica marcado, porque ninguém vai esquecer, né, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive os jogadores, né, mas ninguém esquece, tipo, fica marcado. Mas é que a gente tá aqui também, né, sabe, o Fluminense não devia fazer assim, tal, mas a gente não sabe, vai aqui. Ah, né, engenheiro de obra contra. Já teve algumas vezes, não, tô falando, vai aqui, já teve umas 4, 5, só esse ano, por exemplo, vai, chutando um período aí. Olha esse ano aqui, já teve umas 4, 5 que o Fluminense pegou pelo rabo aqui, acobertou, falou, mano, você tá fazendo merda aí, vou segurar, mas dá uma acalmada. Sim, às vezes foi, foi até que o momento, mas teve um moleque que tava no meio, que foi a primeira vez, né? Sim, acho que é o Cauã Elias. Cauã, né? É, Cauã Elias. Mas assim, obviamente, né, isso aqui não seria no ideal, mas às vezes é o que o Rafael disse, às vezes já aconteceu outras vezes, e aí o público, olha, eu vou jogar no público, pra você ver como é que você se queima. Porque assim, é a sua última chance. Porque, cara, exemplos não faltam de jogadores que aprontam e tal. O Luan, cara, o Luan está vivendo isso há anos, e é reflexo na carreira dele. O Jobson, o Jobson era um bom jogador, não ia ser uma estrela do futebol mundial, mas ia ser um jogador interessante. E aí, as escolhas que o cara fez na vida pessoal dele, meio que acabou com a carreira profissional. É, mas o Jobson ainda é década passada. O Luan, cara, o Luan é uma coisa tão, ela é tão próxima, porque está acontecendo agora. As escolhas do Luan, pessoais dele, refletiram, impactaram totalmente a carreira dele, o que ele poderia ter sido. Porque quando você vai falar do Luan, você fala, pô, jogou muito. Pô, se ele estivesse focado, olha o que ele poderia ser, imagina. E é isso que a gente conversa. Você não fala do Luan, pô, joga muito. Você fala, pô, jogou muito. E ele é um jogador que, teoricamente, está em atividade, e ninguém quer. Ele acabou de rescindir o contrato dele no Vitória, Mas, infelizmente, isso aí no Brasil acontece muito, né? E sempre vai ter, vai, não sei se menos, mas, mas, desde o Garrincha, né? Vários. A gente torce para que o cara tenha assento, né? O Diniz já falou algumas vezes sobre o John Kennedy. O moleque é bom, cara. Eu sei que falam tudo de porquê, né? Jogar, esse aqui, esse moleque, eu acho que é diferenciado. Esse eu queria no meu time. É. Às vezes é encostar, não sei se é só encostar alguém ali, bater papo, colocar ali um psicólogo, eu não sei, cara. É que cada um é tão único que é difícil. Quando ele estava na Ferroviária emprestado, jogando o Paulistão, ele fala, pô, esse moleque é bom, cara, por que ele está emprestado? Por que ele está aqui? E é justamente por isso. E esse tipo de coisa, para ter ido a público, o Diniz deve ter liberado, porque, assim, o Diniz sempre falou muito do John Kennedy, como precisa de cuidado com ele, de conversa, de entender que não é só a formação de atleta, é a formação do ser humano, que ele tem que entender. E, cara, às vezes, às vezes o cara não entende. E eu tenho uma passagem, só para você entender, não é nem de despreparo, às vezes é psicológico. Eu fiz um vídeo, não vem para o Peixão, sobre 10 eternas promessas do Santos. E uma delas é o centroavante alemão. Ele surgiu naquele Santos do mestre brasileiro, Thiago Luiz, etc. Eles subiram juntos. O Thiago Luiz e o alemão subiram juntos, era uma dupla de ataque da base. O alemão subiu, fez quatro jogos, fez um gol. E ele estava com um contrato para vencer, no meio daquele ano. Ou seja, ele podia sair de graça já. E aí, o gerente do Santos, geral, era o Zito, que foi o maior capitão da história do clube. O Santos joga com o Z por causa dele. Tem uma estátua dele na frente da Vila Belmiro. Será porque o Santos gostava muito do Dragon Ball? É. E tem uma estátua dele na frente da Vila Belmiro. Um ponto de encontro ali na vila. E aí, beleza. O Zito foi até ele e falou assim, alemão, não é hora de sair, alemão. Dá uma segurada, você tem talento, se forma, joga, não sei o quê. E o empresário do alemão falou assim, vai para a Itália, meu irmão, tem uma oferta do Dinesi. Você vai jogar muito lá, você vai sair de graça, vai ganhar muito mais dinheiro. E o alemão escutou o empresário. Antes dele ir embora, antes de assinar o contrato com o Dinesi, o Pelé foi na casa do alemão. O alemão falou isso em entrevista. E falou, alemão, não é hora de sair. Fica aí mais um tempo. Entende? Fica mais um tempo. Joga mais. Cresce dentro do clube. E aí dá esse passo. O alemão escolheu ignorar o Zito e o Pelé para escutar o empresário dele, que não foi empresário dele depois. Onde está o alemão hoje? Na Alemanha? O alemão está sem clube, ele tem 35 anos, mas assim, ele rodou o mundo. Ele foi para três times da Itália, não rendeu. Ele foi para a Cruz Azul do México, não rendeu. Por quê? Porque ele não estava preparado para dar esse passo ainda naquele momento. E não é todo jogador muito jovem que está preparado para dar um passo diferente na carreira. A gente não sabe, né? Como foi a infância, se tem estrutura familiar, que faz muita diferença. Muita diferença. Não, ele fala... Queria até o próprio Henrique aí, né? Sempre foi uma família humilde, mas o pai e a mãe sempre junto ali. Faz uma diferença. O alemão, ele fala, né? Que ele se arrepende demais dessa escolha, né? Que, pô... Ele entende esse tipo de coisa hoje, que ele queria ter tido essa mesma cabeça e pensamento na época. Mas, cara, o que resta para o cara é olhar para o passado e lamentar, porque ele sempre vai pensar nisso. Olha, olha o que eu ignorei. E não é nem de fato de ter ficado no Santos, né? É o fato de ter deixado de ouvir gente com sabedoria o suficiente para te dar um bom conselho. Sabe? Mas não é. Às vezes o cara fala, pô, o Santos que mandou o Pelé aqui, porque eles não querem me perder. Se mandou o Pelé, é porque eu sou f***, tá ligado? É, exato. Às vezes o cara pensa nisso. Eu jogo um dia. Se mandaram o Pelé na minha casa, eu sou f***. Então, esses caras devem estar perdendo coisa boa. Então, eu vou vazar. E o Pelé nem tinha ligação com o Santos contratual como o Zito. O Zito era funcionário do clube, ainda vá lá. O Pelé não tinha. O Pelé era amigo do Zito. E o Zito falou, cara, conversa com ele. Conversa com ele, porque ele vai embora. Ele vai se queimar. E, cara, e assim, já eram duas pessoas já, tipo, idosas, né, cara? Vivenciada. O Pelé já tinha 68 anos, velho. O Pelé já tinha 68 anos. O Zito já tinha 71, 72. Eram pessoas idosas com muita vivência no futebol, né, cara? Então, é isso. É você ouvir quem quer o seu bem. Quem quer o seu melhor. E eu tenho certeza absoluta que o Diniz torce muito pelo John Kennedy pessoa. Além do John Kennedy jogador. Entendeu? Ele quer que o jogador renda, mas ele quer que seja um cara fera. E, às vezes, o cara não quer ser. E as escolhas vão cobrar o preço. Elas vão cobrar o preço. Independente do que aconteça, as suas escolhas de hoje vão cobrar o seu preço amanhã. Então, é bom o jogador estar atento nisso. Talvez esse tipo de movimento do Fluminense seja, tipo, uma cartada final. Olha, gente, botou público pra você ter noção. Mas eu acho que não é, porque tem os outros meninos que foram a primeira vez. Entendeu? Mas eu acho que, às vezes, é um recado pro John Kennedy, que é reincidente. Né, ó. Ó, se vocês fizeram o que o John Kennedy tá fazendo, ó, ele tá se queimando. Vocês vão querer fazer esse mesmo caminho? Porque o Fluminense forma muito jogador, né? E, às vezes, é um recado pra todo mundo que tá trabalhando lá. Que é muito novo, ó. Você pode ser estrela, mas você não é maior que a instituição. Às vezes, é isso também. Tem dois caminhos, né? Mas, é isso. Eu quero saber a sua opinião. Você que está aí, ouvindo, você que está aí no podcast, no Spotify, tá? Você não vai dar a sua opinião porque não dá pra comentar. Já o Pedro Cássio, o Pedro John Textor, eu não sei como que é indexado aí, se é como foram os dois primeiros, se você acha fácil lá, mas você manda furtirinhas lá no Spotify, se você quiser escutar, sei lá, no carro, depois você dá uma, dá um parecer pra nós aí, se vocês conseguirem encontrar no Spotify. É, porque como foi recente, às vezes não é fácil. É, ainda não está, né? Vamos ver. Mas é isso, deixe sua opinião nos comentários, tá certo? Faz um cocô, curta, compartilhe, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo queijo, até logo e... Tchau!